Playboy, tô fudendo a sua irmã, só não vou ser seu cunhadinho Bato na pulse dela, igual frisar no curirim Decide essa cara de cu e fala pro seu pai Para de beber, ré de poupar, nem cedo demais Ué, dona fazendo grana, ei, ah Ela só quer banana, injetando na veia da sua irmã piranha Que brota pra me dar todo fim de semana Ué, dona fazendo grana, ei, ah Ela só quer banana, injetando na veia da sua irmã piranha Que brota pra me dar todo fim de semana Playboy, tô fudendo a sua irmã, só não vou ser seu cunhadinho Bato na pulse dela, igual frisar no curirim Decide essa cara de cu e fala pro seu pai Para de beber, ré de poupar, nem cedo demais Vou queimar esse só pra ver ela e eu bolando Louca garota, pouca roupa, tem zara no pano Louie B Marca da bolsa da bandido MT, dropa, trena, lê Quanto quer dar ela, melê Pra tá no morro E já sabia qual é Para namorada, nenhuma de fé O invejoso tenta, mas bota de rap Tá tudo na sola do meu Nike Nós passos chaveando Não pode avisar que a trinta nunca chegue Muito conteúdo, fumaça só beber Eu sou comendo de pães, sempre pra dar pra ver E essa hora aqui foi de improviso e continua tregui Playboy, tô fudendo sua irmã, só não você e seu cunhadinho Bato na pulse dela, igual frisar no curirim Desfaz essa cara de cu e fala pro seu pai Para de beber, ré de poupar, nem cedo demais Playboy, tô fudendo sua irmã, só não você e seu cunhadinho Bato na pulse dela, igual frisar no curirim Desfaz essa cara de cu e fala pro seu pai Para de beber Red Bull pra vencer do demais